Vocês vão pegar a data inteira com a moto, não vai ter ninguém atrás de vocês, se vocês quiserem sair os quatro sozinhos, fiquem à vontade, podem fazer o que vocês quiserem, só não, vão fazer cesteira, né? Então, essa moto, como o Gachi falou pra vocês, é uma moto que a gente está muito contente, a gente está muito orgulhoso desse projeto, porque é um produto, é uma moto totalmente nova, tá? Ela não tem nada, ela não é um facelift da versão anterior, ela é um produto totalmente novo, desde o chassi, em todos os seus itens. Claro, com exceção do motor, tá? O motor é o mesmo motor da versão anterior, mesmo assim foram feitos alguns ajustes nesse motor também, tá? Basicamente foram três ajustes feitos nesse motor. O primeiro deles, o tamanho da caixa do filtro de ar, ele aumentou. Então, isso faz com que, na admissão, a admissão seja melhor, ou seja, no ciclo da admissão, o motor consegue respirar melhor, ele absorve mais ar combustível, então, foi feito uma, em função disso, também foi feita uma recalibragem no sistema de injeção eletrônica, e também tem alguns ajustes, assim, porque o escapamento é diferente, né? E ele está um pouco mais solto do que o escapamento da versão anterior. Então, esse conjunto, né, desses três itens, fez com que esse motor ganhasse um pouco mais de potência. Aí, o restante da motocicleta é tudo novo, tá? Eu vou começar até falando pelo chassi, né, porque o chassi é a base da motocicleta. O chassi da motocicleta anterior, da versão anterior, era um chassi tipo berço, né? Vocês devem lembrar que o tipo berço, ele tem esse nome, porque ele tem o formato de um berço mesmo, é aquele chassi que segura o motor dessa forma aqui, né? O chassi da nova Phaser é um chassi tipo Diamond, né? Isso, falando em ciclística da motocicleta, a gente sabe que o chassi do tipo Diamond é um chassi muito mais interessante e agradável na condução, principalmente no centro urbano. Ele é um chassi mais apropriado que o centro urbano. Por quê? Porque ele dá uma maniabilidade para a motocicleta muito mais interessante, né? Então, ele te dá um conforto maior nas trocas de direção, enfim, nos ataques que você precisa fazer no trânsito, no dia a dia. O guidão, ele tá mais aberto, bem mais aberto do que a versão anterior, né? Então, na versão anterior nós tínhamos um guidão fechado. Agora a gente tem um guidão mais aberto e mais pra fora, tá? E a posição das pedaleiras tá mais recuada, ela está mais pra trás. Então, esse conjunto de guidão mais aberto, mais pra fora, pedaleira mais pra trás, te dá uma posição levemente mais esportiva do que na versão anterior, mas mantém o conforto, tá? E uma palavra? Agressivo. Isso. É. Então, a posição de pilotagem, né? Ela é totalmente diferente da moto anterior. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu quero ficar falando sozinho. Se vocês tiverem alguma dúvida, gente, a ideia aqui é de fazer esse batinal. Muito formal mesmo, fiquem à vontade pra perguntar. Eu quero até fazer uma conclusão rápida. Pode fazer. De feeling, tá? Pra galera que vai perguntar no canal. Às vezes o cara fala meio cavalo, mas em moto pequena, um cavalo é uma diferença absurda. A diferença de um cavalo em uma moto 1000 é nada. Mas em moto pequena, um cavalo, meio cavalo, dá uma super diferença. Outro ponto, o quadro Dynoframed sofre menos torção que o berço duplo. Então a moto chacoalha menos. Isso é um filminho bacana também. O guidão mais largo é tipo o remo. Mais fácil ainda de contra-exterço e mudança de trajetória. Pedaleira recuada, com o guidão assim, em uma palavra agressiva. Pronto, pode continuar. Já que você está no topo desse assunto, depois eu queria mostrar pra vocês ali no computador. Eu tenho um arquivo que tem a curva de potência e torque dessa moto comparada com a versão anterior. Tem que mostrar... Chupa que está em japonês. Já começa por aí. Mas a azul é a nova, a verde é a velha. Ele vai explicar. Então eu vou começar mostrando o torque aqui pra vocês. Estou comparando esse modelo novo com o modelo anterior. Então, olha só. O modelo anterior, isso aqui embaixo, é a velocidade em quilômetros por hora. 20, 30 por hora, 40 por hora, 50 por hora, 60 por hora, 70 por hora, assim vai. Então o que acontece? Quando eu estou a 30 quilômetros por hora nessa nova, o meu torque está maior do que o anterior. E assim segue, à medida que a velocidade vai aumentando, o torque vai se mantendo sempre maior do que o anterior. Aí numa faixa aqui, próximo aos 100 quilômetros por hora, o torque começa a chegar mais próximo, né? Mas ainda assim, em todas as situações de velocidade e de rotação, o torque da nova é maior, tá? Legal. Aqui o torque está em newtons, tá? É, não, está japonês. Então é. Harashi, Takara, Takashi, Tarashi, Daashi, que é 110. E aqui a potência, ó. A potência da atual, o motor começa a 30 por hora, o motor vai entregando a sua potência. Essa potência vai aumentando. Tá. À medida que a velocidade vai aumentando. Mas você pode reparar também que a nova está sempre com uma potência maior. Inclusive o pico de potência está bem maior aqui. Está bem maior. Felhos, um pouco de ficha técnica agora para a comparação da antiga Phaser com a nova Phaser. Vou com o Oliver aqui. Ele já se apresentou, inclusive. Vamos lá. Então é o seguinte, a potência na gasolina, 21.3 e antes era 20.7. Então ia dar aquele meu cavalo. Só que no álcool, se você parar aqui, não sei se vai dar para pegar na câmera, eu vou colocar na tela aí. Eu faço uma, 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 uma. Tá na tela aí, ó. Tá na tela, é. No álcool você vai ver que deu, cadê o álcool aqui? Era 20,9 e foi para 21.5. Então aí no álcool deu 0,6. Então deu 0,6 no álcool. 0,5 na gasolina e 0,6 no álcool. O torque manteve o mesmo, certo? Manteve o mesmo, 2,1 kg a força metro. Legal. Câmbio de 5 marchas? 5 marchas. Tá. Aí teve alguém que perguntou, ah, por que que não colocou 6? Filhos, os 5 marchas, na verdade, aqui, é o melhor trabalho que você tem no câmbio, justamente para você cambiar menos a moto. Comparatamente. Comparatamente. Porque às vezes você coloca uma cesta para aliviar, mas não que seja necessário, uma vez que o pensamento foi para o urbano. Exatamente. Se tiver uma vez que você me corta, fala e tal. Não, exatamente. O uso urbano é ideal. Tá. Aí, vamos lá, o tanque, você falou também que melhorou a capacidade de tanque? Não, a gente diminuiu a capacidade de 14 litros. Então esquece, diminuiu a capacidade de tanque, 14 litros. Porque é justamente para a questão da nova ergonomia do tanque, a gente melhorizou a ergonomia, para uma melhor condução, uma melhor atendibilidade. Para ficar mais encaixada. Mais encaixada. Legal. Os caras foram Robson Cruz Oé. Se ele fosse fazer a viagem, ele fosse até Ribeirão Preto, se ele fizesse uma parada e meia, ele vai fazer duas paradas. Mais ou menos isso. Não deixa de ser duas do mesmo jeito. É, então, exatamente. Mais ou menos isso aí. Mas para o uso urbano, vai que vai. Vamos lá, dimensões. Então, aí no caso, ela manteve o mesmo entre-eixos. Mesmo entre-eixos. Só que aí a gente vai entrar naquele detalhe do ângulo do gáster. O ângulo do gáster diminuiu. Na anterior era de 26 graus e agora está em 24 graus. Isso dá uma diferença na cinquística interessante. Isso é legal? Isso é legal? Isso é legal? Pelo seguinte, primeiro, a moto vai estar mais apontada para o chão. Mais apontada para o chão, mais frenagem. Mais rápido de mudança de trajetória. Só que, às vezes, pode acontecer a frenagem, ela afundar muito e você ficar meio que em pânico. Aí, o que que fizeram? Mudaram o diâmetro da suspensão, que agora era, antes era 120, foi para 130 e eu também as pessoas. E também o diâmetro do gáster, que era 30 e eu também. Então, isso foi compensado num ajuste de suspensão. Então, pilotando, claro, eu vou dar uma volta na moto e tal, mas, dizendo no papel, a sensação vai ser a mesma, porém, ela vai estar mais rápida, vamos dizer assim. Exatamente. Se a pilotagem, se a pilotagem fosse imperceptível. E até o próprio nível de conforto também, tanto na ciclística como no nível de conforto, você vai ver que você não vai sentir diferença nenhum. Tá, você vai sentir mais confortável. Porque se você falou que a mola, a gente tem duas passadas amplas e depois ela também é zero. Então, assim, o âmbito do cedido ficou mais progressivo. Exatamente. Então, você vai ver que esse ajuste do link não vai fazer falta, pelo contrário, o retrabalho no seu traseiro fez com que pudesse ser possível tirar, reeliminar o link. Então, é uma peça a mais conversando ali que não precisa. Exatamente. Vamos dizer assim. Bom, aí você falou que o pneu também foi para 140. O pneu traseiro aumentou, era 130mm, agora está 140. 140mm, é muito melhor, porque você tem mais área de contato. Com certeza. E tinha uma galera que tinha reclamado, senhor. Pô, foi a 230, foi a 240, enfim, então agora é 140, gente. Aí, filha, 140, pneuzinho, mais borracha para você. É ABS de série. Pô, e eu queria falar disso aí. Você está vendo que esse aqui é o ABS, certo? Esse é a roda fônica. Isso, a roda fônica que faz a leitura. E aí, explica a sua tremenda, eu também não sabia, de julho que eu não sabia. Conforme vai ficando ou tudo branco ou tudo preto, Exatamente. Ele sabe que vai travar e ele aciona. Exatamente. Você sabia disso, filho? Você falou que o Guidão mudou o ângulo também, né? Mudou o ângulo, né? Ele agora está mais aberto, né? Ele está mais aberto e mais para fora. E o que você vai ficar bravo? Você fala? Ele ficou mais do que Street Fighter. Mais Street Fighter. Tá, entendi. Lanterna LED, traseira dianteira. Então você tem uma iluminação melhor, um farol bonito. Ah, a altura do assento também mudou, né? Ah, a altura do assento, agora pode falar de usar, né? Pode. A altura do assento era de 805 milímetros. Antiga. A gente reduziu 15 milímetros, ó. Então ficou um pouco mais baixo. 706 milímetros mais baixo. Isso privilegia um pouco mais as pessoas com... Aí, filho. Aí, tá vendo? O peso da motocicleta. É... Vale lembrar que estamos falando que ela... Sem os íquodos, né? Isso. Peso seco. Agora, 136 quilos. Ela reduziu 1 quilo em relação ao anterior, que era de 137. E o peso bruto, né? Com o tanque cheio, com todos os ruídos e óleo, 149 quilos e o da anterior era 156. Pô, então tivemos 7 quilos aí. 7 quilos? É bastante. É bastante. É bastante. Tá. É... Não, então. Perfeito. Eu acho que... Que eu me lembro, assim, que eu gosto de trabalhar mesmo, faz planos de ciclística. Era isso. Mais alguma observação, será? Me lembra mesmo. Tem toda a parte estética, né? Ah, sim. A parte estética também. Não. Sim. Depois eu vou... Isso é legal de falar. É. Tá. Você pode fazer uma na bota sozinho com o... Vou falar dessa questão... Uma parte estética, né? Tá pra... Em ABS, o detalhe é que é uma capa protetora do tanque. Isso. O tanque tá por baixo. O tanque tá por baixo. Então, se tiver uma varia aqui, você troca a sua capa. Legal. É bem mais do que parar, né? Show. Muito mais. Pô, show. Eu acho que... Eu acho que era isso. Essa alça, você falou que é alumínio, né? Alumínio, é, tá seguindo aqui o design da moto também, que não é... Legal. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL